Deixa eu puxar o gris Se você curte hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você curte hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Faz tempo que eu não tô rimando com você Porque cê sabe que eu fiz ali, eu que já entretenho Mas lembro que você ganhou de mim no regional O assunto era fraco, só falo aqui de desenho Eu vou puxar o assunto só pra poder te lembrar Porque na verdade você que vai tomar um pau Ganhou de mim falando de desenho Depois que desligaram o cartão Nunca mais cê rimou igual Tá me enganando Eu percebi que hoje cê não passa No estágio Ei, cê tá moscando Aqui na trás Desenho Eu sou a maçã Onde você é Mordecai Aí, aí Então papo é Dragon Ball Z Já que eu mando bem Sou o Goku com Mordecai Então se é Mordecai ou quem? Aí você faz a competição Se a derrota é exata Então é bom se preparar Eu tirei ele do regional Foi atrativo, se tivesse ano retrasado Seriam dois consecutivos Até porque é kamikaze Perdeu pro J e pra mim Você bateu na trave duas vezes Eu já faço assim Sabe por que eu causo seu fim? Perdeu pra mim e pro J Cadê sua conquista? Quando os príncipes não estão aí você é protagonista Por isso que eu já faço a boa improvisação Vamos fazer muito barulho pra essa batalha família De verdade Por hora nem te rima Quem gostou das rimas do Caio e faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Breno 1x0 em tudo que faz Volta! Mas menino veste rosa e menina veste azul E quem botou no Bolsonaro vai tomar no cu Mas menino veste rosa e menina veste azul E quem botou no Bolsonaro vai tomar no cu 3, 2, 1, que é gol! Você falou de um hordecai só que sua casa cai Seu amarela sabe eu faço a boa improvisada Até porque você vem cê tá batendo de fecha Só que infelizmente cê não arruma nada Faça a levada E você sabe Toma cuidado com o que cê fala Apenas um show se fodeu Você é o Benção, tá cheio de bala Então o Breno vai te colocar no seu lugar Mano cê não tenta E quando eu faço a rima que é boa Essa vibrena não já chega e arrebenta Quer falar até de mordecai? Sua mente tá em slow Explica porque tá na sítio do trap E rimando faz apenas um flow Mas sabe que eu faço a questão Rima que é boa e é assim É porque cê vai pra bala Você vai pra bala O caio daqui é outro em bala de escarrilha É porque eu sei que você tem o conavalha E eu tenho o flow que alimenta minha família Ei Sabe que agora vagabundo mando bem Você que falou até de desenho Eu tirei a arma da mão das crianças e falei rimem Ou Sabe que você é esquisito Apenas um show se queria trabalhar no parque Pra receber o dinheiro do parizito Todo mundo tá indo pra tudo isso Mas não sabe que agora desenrola É porque é o Rigby O jogador de Rugby Não aguentou o pata-bola Terceiro! 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 Terceiro round nessa porra E aí, caiole, começa E aí, caiole, começa Fica brincadeira não Teminho responde Dois versus três Lota Solta! Solta o pico Quem quer descer o round e grita Zogue! 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 Caramba, vamos passar aquela melhor vibe? Viu é sujeira, sempre foi, sempre vai ser. Foco na batalha, hein família? Vamos puxar um grito contra esse nosso governo aí que nós não apoia nem um pouco, certo? É isso, ó. Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil. Sai Bolsonaro do cultivo do Brasil. Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil. Sai Bolsonaro do cultivo do Brasil. Ô, 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 ô. É porque eu percebi que você vai pra Nárnia, só por causa da minha escrônica. Você falou de desenho, hoje é a turma do corre, vai matar a turma da Mônica. Você não tem a rima pra trocar, porque agora eu tô fora desse plano. É porque aqui eu sou insano. Cê é turma da Mônica, a cebolinha não pede com o plano. Yeah, 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 ok, ok. Uh, 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 uh. Mas sua história é em quadrinho, então ela é a turma da Mônica. Só que nela eu sou o principal, sua história é turma da Antagônica. Cê vai ter que destacar, cê é o musculoso, cê é o fantasmão. Tipo o Super Onze, levantar a mão, só que uma fantasma não conta na votação. Sabe que agora, mano, eu sou ligeiro. Não custa pra mim, porque quando você tá estourado, você chega e oferece um dinheiro. Mas eu vou te matar assim, cê sabe que agora vagabundo, cê é coxão. Realmente eu sou o fantasma, tipo o fantasma. Quando a mulher pode dar, ele fica em geral, ele levanta a mão. Mas sabe que tá na pior, musculoso se fodeu, minha mãe rimar melhor. Cê não entendeu? Que rimando camarada, eles querem sangue, eu não me engano. Então hoje, sou só o titão, matando um vampiro a cada 300 anos. Minha mãe rimar melhor. Sabe que agora tá no clima. Aqui é o Anderson Uli. Cerver, por favor, faz um curtinho de rima. Você tá moscando, você tá rimando, porque eu percebi que agora eu sou insano. Você quer falar aqui do saltitão? Hoje cê perde, só daqui agora eu sou titano. Não, saiu saltitano, liga o protestante. O Whindersson, o popó que eu conheço é guarulhense. Tá entendendo? Oh, ah, ah, aí, ah, o popó é guarulhense, então nele se espelhe. Até porque você é o terrorzinho, consegue ser mais comédia que ele. Oh, ah, é familiar. Popó, cadê o popó? Chama o popó. Cerceiro, o popó. Deixa o popó aqui na batalha. Caralho. O moleque rima demais, cê é louco. Aê, por além de rima, foco na batalha, aê. Aê, quem gostou das rimas do Caiô, ele faz muito barulho. Oh, diferentemente. Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Breno. Barulhos, 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 barulhos. Na próxima fase, parabéns, cara.